Felipe Marques, estou com o Gustavo Bonini, diretor de relacionamento institucional, relações institucionais da Scania. E Bonini, você trouxe para nós um convidado para receber as pessoas para o evento de hoje. Conta um pouquinho para a gente. Pois é, num fórum tão importante para discutir aí a descarbonização, a mobilidade, eu podia deixar de ter aqui a presença do caminhão movido a biometano. Então trouxemos aqui, ele fez questão de vir participar, acompanhar as discussões e foi excelente, né? Casa cheia, participação grande, acho que está muito claro aí qual que é o papel do biogás e do biometano para a descarbonização, para a jornada da sustentabilidade e como a gente consegue transformar um passivo ambiental num ativo energético. Perfeito, Bonini. E o quanto que soluções como essa podem participar mais do nosso dia a dia, né? Então o biometano, o biogás e o biometano cada vez participando mais do dia a dia do brasileiro em produção a partir de resíduos sólidos urbanos, a partir de resíduos agropecuários, eles conseguem ganhar uma escalabilidade bastante grande e avançar com as aplicações de gás que hoje estão concentradas, onde você tem gasoduto, para todo o território brasileiro. Então territórios que podem produzir biometano podem encontrar soluções como essa para participar do processo de descarbonização nos seus territórios. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que como a gente tem no Brasil uma solução regional, vocacional, para os veículos de passageiro, que é o etanol, uma solução aqui e agora descarbonizante, a gente tem também para soluções de aplicações pesadas, os caminhões, os ônibus, a solução do biometano, que inclusive uma das origens é o próprio setor suco energético. Você consegue tanto fazer o etanol para os veículos de passageiro, que é uma solução verde, de mobilidade verde, e aí você tem também desse setor suco energético e de outros setores, como saneamento, a questão de resíduos também, conseguir fazer o combustível, ter o biogás, o biometano também para usar como uma solução de mobilidade para os caminhões de ônibus. Perfeito. A gente acompanhou há pouco o painel de aplicações do biometano junto ao gás natural e a gente teve uma palestra do pessoal da Gás Brasiliano, comentando justamente que o etanol, como o etanol veio fazer frente à gasolina, a gente tem o biometano fazendo frente ao diesel, num processo de reduzir bastante a pegada de carbono dos transportes. Então a gente tem soluções como essa, que o Bonini trouxe para receber os participantes do fórum aqui em Foz do Iguaçu, mas soluções maiores, soluções para transporte de carga muito maior, então aqui o equipamento que a gente que está aqui na frente, é um equipamento que ele é comum para transporte de ração, para transporte de leite, para transporte e manejo de resíduos do agronegócio. Então soluções como essa podem e devem fazer parte do nosso dia a dia e a gente vai conviver com soluções como essas. A Scania já há bastante tempo no Brasil, uma empresa sueca que dá a Suécia e entrega sustentabilidade para todo o Brasil, participa desse nosso fórum trazendo essas e outras soluções. É isso aí. Valeu. Beleza. Valeu, Bonini. Prendeu. 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 Obrigado.